E essa canção é de papacaça e mito Minha mente avaga Eu caí na lembraça Do meu peito sem passar O sagrado pote sabor E a lei é do mar Tudo aquilo que ficou pra trás Dominou o meu ego Rendeu a minha paz É triste quando a gente faz de tudo E eu sei que tem um mundo pra ver Você é feliz e eu Felicidade sei Foi até o mar Como naveguei Aprendi a levar Mas não te encontrei Transbordei o mar De lágrimas que saudades Eu venho querer meu ser deixar Só quem sabe cada vez Alguma coisa De sua vida Visão do seu olhar O céu Pra amanhecer Alguma coisa E botar de sua vida Uma pra de manhã O sombra tinha que ser Alguma coisa E botar de sua vida Eu seria tão feliz Vamos viver nosso mundo Só eu e você Esqueça as mágoas passadas Dois da preta Pra eu te chamar novamente De minha querida Moça, você conseguiu Louvar a minha paz Por tudo que é massacrado De amor De amor De amor Do justiça Dois da preta O filho da cama, meu corpo te chama a dor da saudade O macho da minha arma, o salvo, o amor, o amor, a minha paz Uma canção que nós regravamos em nosso DVD Uma canção que eu sempre tive muita estima Eu era feliz, sem saber E isso me revolta Tudo que eu fiz, foi sem querer Será que derrota? Eu não dei valor, não me deixei Com o meu grande amor, com o meu vacileiro Quanto ente de saudade Tanta produção, tanta liberdade Quanta salvação, quanta falsidade Quanto ente de saudade Eu aprendi Eu prometi Não te magoar Eu preciso perder Pra aprender a valorizar A vida de fé A vida de fé Eu preciso entender Não se deve nunca chamar A vida de fé É vida de fé Eu preciso entender Não se deve aprender Não se deve ser Eu preciso entender Eu preciso entender Amém.